No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, na versão NVT, diz Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O jugo é uma peça de madeira que unia dois animais do mesmo tamanho e da mesma velocidade, para que os dois andassem juntos, lado a lado. O jugo não permitia um estar muito à frente ou muito atrás. O que Jesus está querendo dizer é que ele não quer que você tome decisões precipitadas, o levando a estar mais à frente e deixando Jesus para trás. Ele também não quer que você esteja lá atrás, mas sim que esteja ao seu lado. O que me chama a atenção é que Jesus não quer que venhamos estar somente ao seu lado, mas permitir que ele nos ensine. Pois muitas pessoas estão ao seu lado, mas não estão deixando serem ensinadas por ele. E estar somente ao lado dele não é o bastante. Nós estando ao lado dele e permitir que ele nos ensine, encontraremos descanso. É isso que ele nos promete. Tomé precisou ver para crer. O termo aprender não é somente ouvir o que ele tem a dizer, mas sim colocar em prática, fazer uso, fazer disso um hábito. Quem é você ao lado de Jesus? Para que venhamos aproveitar a companhia de Jesus, ouvir o que ele tem a dizer e colocarmos isso em prática, para que assim encontremos descanso para as nossas almas. E que fique bem claro que não é o homem mais sábio da face da terra, ou alguém que tem pós-doutorado, ou o homem mais rico do mundo que quer te ensinar, mas sim o próprio Cristo, criador dos céus, da terra, de todo o universo e de tudo o que nele existe.